Olá, bem-vindos para a segunda parte do primeiro passo para os começadores a aprender inglês. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda parte do primeiro passo para iniciantes no inglês. O primeiro passo, nós falamos sobre os pronouns, certo? Que substituem o sujeito. Bom, agora nós vamos aprendendo um pouco de verbos, né? Para a gente conseguir construir as nossas primeiras frases em inglês, é necessário que nós conhecemos alguns verbos. E um tempo verbal muito comum, que é o simple present. Alright, are you ready? Pronto? Está pronta? Very nice. So, let's go. Bom, agora que você já aprendeu bem os pronomes, nós vamos às palavras tão importantes quanto os pronomes na formação das orações, certo? Os verbos. Então, os verbos em inglês aparecem após o sujeito, igual o português. Ok? Então, por exemplo, quando você diz Eu como Tu comes Ele come Certo? A diferença e a grande notícia, a boa notícia É que em inglês Praticamente não há conjugação Você usa o verbo do mesmo jeito com todas as pessoas Dê uma olhada aqui com comer em português Você tem Eu como Tu comes Ou você come Ele come Ela come Nós comemos Vós comeis Ou então Vocês comem Eles ou elas Observe que há uma mudança no verbo para cada pessoa que você usa Então, isso vai seguir praticamente com todos os verbos em português Mas Em inglês, meu amigo, é muito mais fácil É muito mais fácil O verbo no presente não se altera A não ser na terceira pessoa Dê uma olhada neste exemplo aqui Com o verbo to eat Comer Eat Alright So, you can repeat after me Você pode repetir Depois de mim Se você quiser treinar a pronúncia Alright I eat You eat He eats She eats It eats We eat You eat And they eat Observe que praticamente não houve mudança A não ser Nessas três pessoas aqui He eats She eats And it eats Que é simplesmente a terceira pessoa do singular Então Diferentemente do português Que você deve decorar O como que você fala cada verbo em cada pessoa No presente Em português É só você colocar o S E em algumas situações O ES Que nós vamos ver um pouquinho mais na frente Alright So, we've got there I eat You eat He eats She eats It eats We eat You eat And they eat It's very, very easy Isn't it Very, very easy Well Bom, como é que nós usamos isso? Very simple Por isso que chama simple present É para expressar uma ação habitual Como eu como Alright I eat You eat É uma ação habitual Ou também Algo que é uma verdade Para o momento For example I study English Tanto é uma ação habitual Quanto é uma verdade Para o momento Right Or, for example I like bananas Ou um fato Ou uma verdade universal No meu caso É uma verdade universal I like bananas Right Então, o uso do simple present É simplesmente Para a gente conseguir expressar Essas três situações Ação habitual Uma verdade Para o momento Ou um fato Uma verdade Universal Bom Dê uma olhada agora Nessa lista De verbos Aqui Eu coloquei para você E também você pode baixar Essa lista de verbos Logo aí embaixo Observe que Tem aí To eat To drink To work To go To talk É assim que você vai encontrar No dicionário Essa é a forma infinitiva do verbo Por isso que eu coloquei aí A tradução To eat É comer Não é como Nem come É comer Right Bom Só que quando nós utilizamos Os pronomes Que nós aprendemos Naquele primeiro vídeo Você tira o to Então vamos dar uma olhada Neste verbinho aqui To work Como que ele fica I work You work He works She works It works We work You work And we work Observe que eu coloquei Em it works Funciona Porque na verdade Algo que não seja uma pessoa Quando você usa o verbo work Não é trabalhar Você pode até falar que A máquina trabalha E tudo mais Mas geralmente É no sentido de Funcionar Então por exemplo The printer A impressora The printer Works Ela funciona Ok? É muito comum a gente falar It works Para funciona Por isso que eu coloquei Funciona Ok? It really works All right Great So again One more time I work He works She works It works We work You work And we work All right Agora Eu também coloquei um exemplo aqui Do verbo To go Right? Verbo to go E no caso do go Tem uma diferença no he, she, and it Isso é só para você lembrar Você não precisa ficar se preocupando com isso Só estou te passando essa informação Não é algo que você tem que decorar Nem nada All right? So here we go I go He goes She goes It goes Preste atenção Que a terminação parece um som de Z He goes She goes It goes We go You go They go Existe até Vou abrir um parênteses aqui Quando você pega You go Os americanos Ou os nativos da língua inglesa Fazem muito trocadilho Com o nome Hugo Sabe o nome Hugo? Em inglês a gente fala You go Então existe A gente sempre faz essa piadinha You go Não You go Não You go Não You go Ok? Com o nome Hugo It's very funny Ok? So one more time I go He goes She goes It goes We go You go They go All right Então está aí No caso Em que os verbos terminam com S CH SH O Ou Z Deve-se acrescentar o ES For example He kisses He watches He watches He fishes She goes And it buzzes Esse verbo aí To buzz To buzz Geralmente O seu alarm clock Aquele relógio de alarme It buzzes Zumbi Achei esquisito isso Mas resolvi colocar assim mesmo All right All right Good Good So let's move on Agora um exercício E você vai fazer esse exercício junto comigo Nós já sabemos Do verbo To write Então agora eu vou falar em português E você me fala em inglês All right Here we go Eu escrevo Very good I write Você escreve Good You write Ele escreve Good He writes Ela escreve She writes Very good A máquina escreve It writes All right Nós escrevemos We write Vocês escrevem You write Elas escrevem They write Okay Great So one more time One more time I write You write He writes She writes It writes We write You write They write Okay Great Agora é o seguinte Você vai descobrir aí Você vai acelerar Para descobrir como é que é dirigir em inglês Comprar Abrir Levantar Levantar da cama Não é acordar não Levantar E estudar Estudar Você vai ter que descobrir esses verbos aí Ok E assim que você descobrir cada verbo Eu quero ver se você é capaz de conjugá-los com essas pessoas Com os pronouns que você já conhece Então por exemplo Como é que vai ser Eu dirijo Eu Blá 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 Você dirige You Blá 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 Good So tomorrow Amanhã Você vai aprender a acrescentar palavras Que vão lhe permitir Construir frases Que expressam informações mais completas Então nós vamos aprender alguns adverbios de lugar Algumas prepositions Então a partir de amanhã Nós já seremos capazes de formar frases completas Alright Guys That's it Thank you very much And I'll see you tomorrow Bye bye